Não, não, tira essa porcaria daqui, que água com açúcar nunca acalmou ninguém e engorda. Vamos acabar logo, pelo amor de Deus, com esse suspense de coca. Me digam, o que que está acontecendo? Bom, Leonora, as janelas estão bem trancadas? Aqui, trancadíssimas. Muito bem, então lá vai. Pronto. Penélope, espera um pouquinho, espera um pouquinho. O que foi? Rebeca, minha amiga. Senta aqui, senta. Eu ouvi falar de um plano mais diabólico, hein, pra enlouquecer alguém. Vocês? Eu tô aqui do seu lado. Pode falar, Pê. Muito bem. Pê, espera um pouquinho. Você quer que eu fale? Não, deixa que eu fale. Tá. Não, Pê, se você quiser eu falo. Não, falo eu que é melhor. Tá. Ô, Pê, eu acho que eu sei explicar melhor. Fala de uma vez. Uma qualquer das tuas, porque eu não aguento mais. Rebeca, você está sendo enganada. O Aparício Varela que vem aqui é o chofé. Não entendi nada. Agora vocês duas me... Fala uma de cada vez. Pelo amor de Deus. Repete. É o seguinte, Rebeca. Ô, o Aparício Varela, com quem você está saindo, que você pensa que é o Aparício Varela, presidente da tecelagem... Não, não é, não é, não é presidente, é um impostor. Não, não estou batendo bem, peraí. Vocês estão tentando me convencer. É o impostor. Ele, na verdade, é o chofé do Aparício Varela, presidente. Não, não pode ser isso que vocês estão dizendo. Que o Aparício Varela, com quem eu estou saindo, não é o presidente. É um chofé. É, exatamente. Exatamente. O quê? É isso? É. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Minha nossa mãe. Ela teve o surto do psicotrópico. Olha aí, eu já volto, hein, Adonis? Isso é sujeira sua, viu, Paulo? Sujeira. A gente não tinha concordado, homem de Deus, de tu não voltar mais pra aqui, Botel? A gente já estava lá, na nossa estradinha pra São Paulo. Mas não, o seu Paulo aqui, né, tem que dar uma marcha. Ei, voltar pra cá, Paulo! Tu pirou, rapaz, tu pirou de vez, viu? Acontece que eu tenho que ter certeza, Adonis. Olha, o Flamengo já perdeu, vai ter que ganhar no próximo jogo. Eu tenho que ter certeza se essa mulher que tá aí dentro é ou não é a Tancinha, tá? Mas se eu vou poder viajar mais descansado, Adonis, vem comigo. Falta uma cabeça dura, viu? Ô, Apolo, vem cá. Calma aí. E você cala a boca ainda bem. Adonis, vem aqui. Vem aqui, Adonis. Olha, Paulo, não quebra os meus dentes, hein? Uma amiga minha que tá aí dentro, Adonis. Olha aí, Adonis, segura o homem aí, Adonis. Tô pegando minha paciência, hein? O que eu quero deixar comentar é a voz. O Eduardo, então, se me faz esse favor, tá? Olha, você leva as nossas mãos até a estação de trem, ok? Mas não agora, porque a gente vai sair e jantar, né, Tancinha? É. Pão de açúcar, né? Pão de açúcar, Dudu. E depois, então, assim, por volta de 10h30, 15h para as 11h, a gente tá chegando na estação, ok? É, ok. Mas não se esqueça, tá? Ah, não, não, imagina, não vou esquecer, não. Não se preocupe que o boy aqui do hotel estará com as malas no trem. Ah, não, Dudu, é bom ver isso, hein, Beto? Então, seu Dudu? Vamos, então, Tancinha, por favor. Beto, Betinho, me dá aqui, me dá aqui as passagens dos trens. Mas, Tancinha... Beto, eu quero ver, eu quero ver, porque se não me tiver duas cabinas, uma vem longinho da outra, pão, tudo que eu não vou, não vou, não vou, me fico aqui no Rio de Janeiro. Tancinha, no trem eu te mostro tudo. Por favor, confia em mim. Mas você tem moço, hein, Beto? Vamos, vamos, vamos. Apolo!